Alô, alô! Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Hoje é mais uma Alta Definição. Hoje é dia 28 de maio de 2022. Hoje tenho uma convidada extremamente especial que já está aqui na linha e que daqui a nada vou chamar para dois dedos de conversa, momentos de partilha de poesia. Literalmente, poesia pura. Vamos conhecer o percurso, vamos conhecer quem é Michelle, que trabalho já fez, quais são os sonhos dela. O que é que espera? Porquê a poesia? Toda esta informação vai ser partilhada aqui. E além de mais, vamos declamar. Tanto Michelle como eu temos um gosto comum pela partilha. A leveza da alma que a poesia traz. E a todos que nos estão a acompanhar, muito obrigado desde já. Sei que neste momento está a decorrer Champions League, Final Champions League, mas o amor à parte, o futebol à parte, o amor à literatura e à poesia deu mote a estarmos aqui. Eu vou chamar Michelle, vou convidar a Michelle para entrar. Ok, já enviei o convite à Michelle para... Olá, muito boa noite Michelle. Boa noite, tudo bem? Por aqui tudo maravilhoso e por aí, já deve estar bem tarde da noite, não? Ah, pois é, estamos às 21 horas da noite. Que horas estão aí no Brasil? Cinco da tarde. Recém-de-começando a noite de você. Ainda é dia. É verdade, estamos num fuso horário. Tenho muita saudade de ir ao Brasil, só para confessar. Fui ao Brasil, fui a... A Ceará, fui a Fortaleza em 2004, 14, quis dizer, 14, 2015. Fui ao... Era um evento literário, era um encontro de escritores no quadro da Bienal de Cultura e de Livros do Ceará. E foi magnífico. Pude ir à Praia do Futuro, Praia de Irassema, tomar água do coco, avair a mar, comer camarão frito, anoipou... É outra coisa. Tenho muita saudade do tempo tropical. Michelle, antes de mais, como é que estás? Tudo bem por aqui. Antes de até começarmos a bater esse papo poético e trocar poemas, eu quero te agradecer pela tua generosidade acolhida. É uma alegria poder compartilhar poesia, ainda mais com um amigo querido e um grande poeta como tu. É uma honra. É uma honra pra mim também e é muito bom fazer essa troca. Ainda mais que a gente se encontre em pontos da terra diferentes e a poesia só vem mostrar que ela conecta essas distâncias. Ainda mais agora com esses meios online, com toda essa tecnologia que facilita essa conexão poética, conexão de amizades, de trocas. Então, eu quero te agradecer. É mesmo a possibilidade de conectarmos. Não só conectar, eu diria até mais encurtar essa distância física que a nova tecnologia de informação e comunicação nos possibilita, não é? Mas deixa dizer que é uma honra pra mim ter ela aqui. Michelle tem estado... Michelle não para. Eu tenho estado a acompanhar desde que a conheci e praticamente sigo e digo, sim, senhora. Tenho... Terei muito gosto um dia podermos partilhar o palco junto, poder fazer a apresentação, mas eu acho que não podemos esperar até isso acontecer. Então, vamos partilhar os momentos poéticos mesmo à distância. Então, tive que convidar cá para podermos falar e dizer e conhecer, trazer para o meu público aquilo que de bom se faz também em outros pontos no outro lado, neste caso, na América, na América do Sul, neste caso, no Brasil. Nós somos unidos pela mesma língua. Temos muito em comum da história e, então, que tal trazer essa diversidade para o nosso palco? Então, agora, para começarmos, Michelle, quem é a Michelle na tua própria pessoa? Então, a Michelle é poeta e escritora, é também pesquisadora de literaturas portuguesa, africana e japonesa, mas no contexto da poesia. Atualmente, eu estou buscando um objeto para fazer o meu doutoramento e tenho gostado muito de conhecer as poesias das poetas africanas de Moçambique, Angola. Já conheci algumas, já era apaixonada. Me encantei muito por Cabo Verde, Santo Amé e Príncipe. Tenho um carinho muito especial pela Conceição Lima, que é um livro que eu tenho sempre, os livros dela estão sempre comigo. Então, eu estou num momento agora de pesquisa para dar início a esse novo passo e, claro, que tinha que ser com poesia. A poesia me acompanha desde que eu tinha quatro anos, quando a minha mãe, pela primeira vez, declamou um poema de um poeta do romantismo aqui no Brasil, o Casemiro de Abreu. E, desde lá, eu nunca me desconectei. E permaneço escrevendo poemas diariamente, lendo poetas também. E essa é a Michele. Uau! Desde os quatro anos de idade, é uma vida toda. Eu diria... Comecei muito mais tarde a dizer poesia com oito anos de idade. Então, eu achava que comecei... A poesia entrou na minha vida muito cedo. Mas, ouvindo agora... Quatro anos ainda, é muito bom demais. Mas eu comecei. Agora, vamos... Falou praticamente de todos os países da língua portuguesa. A Conceição Lima é uma pessoa extremamente especial. E eu gosto da voz dela de rádio. Nunca tive a oportunidade. Era para estarmos juntos no Brasil naquele ano. Ela não conseguiu ir. Acabou por ir a uma outra escritória, Santo Domingos, que é a Guaratepina. O Guaratepina vive em Portugal, que é uma amiga e colega. Mas Conceição Lima tem mesmo aquela voz de rádio. Parece radialista aí. E tenho um carinho especial por salários dela também. E é verdade. Estava a dizer e eu a concordar internamente. Isso para dizer que na Guiné... Eu cresci na Guiné-Bissau. Depois fui para Portugal. Já fiz ensino secundário e universidade também em Portugal, antes de ir para a Escócia. Estamos na Escócia há quase oito anos. Oito anos, precisamente, é meio. Mas desde a Guiné-Bissau comecei a dizer poesia do Agnelo Regal. Mas antes disso, a Guiné-Bissau tem uma tradição oral, que é outro nível. E eu costumo dizer, antes da literatura, nós temos a oralitura. As nossas histórias são contadas de gerações a gerações, através da oralidade. São passadas antes de termos contato com a escrita propriamente dita. Então, era preservada através dos mais velhos, dos anciãos. Mas a nossa tradição oral é... É muito forte, né? É. Eu conheci um poeta de Guiné-Bissau quando estive em Coimbra, fazendo uma mobilidade acadêmica. Agora até nem me recordo o nome dele, porque faz muito tempo. Mas eu cheguei a comprar o livro e eu fiquei muito encantada também. É um dos poetas que eu pude conhecer de língua portuguesa africana. Agora, não estou me lembrando o nome dele, mas se eu não me engano, o livro se chama... Da Urbi à Orbi, se eu não me engano agora. E a pessoa é um professor? Não, ele não era um professor. Ok. De Coimbra conheço um historiador guinense que também é poeta, que é a professora Julião de Sousa. Sim. Que é muito bom. Mas pronto. A Guiné-Bissau tem muitos poetas, mas pronto. Vai conhecendo. Eu lembro que Michel esteve num evento que o Francisco Conduto de Pina organizou. e certamente pude conhecer alguns também, que agora vou partilhando mais e vou te dando mais dicas. E vai conhecer não só poetas clássicos da Guiné-Bissau, como da nova geração guinense. Eu vou passando informação. E depois Michel vai filtrando como está a tentar fazer isso lá. Acho muito importante a gente conhecer as novas gerações de poetas dos países de língua portuguesa. A gente está falando até em África, mas a gente também esquece de Timor-Leste, que também escreve. É mesmo, né? Exato. E assim, para mim, é uma alegria poder conhecer poesia de todas as partes do mundo em primeiro lugar. Mas poder ter uma proximidade com as poesias que são escritas em língua portuguesa, de outros lugares dessa terra, de outros países, é realmente um prazer. Então, eu fico muito feliz se puder me passar o nome desses poetas mais contemporâneos. Porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente tem algumas barreiras geográficas mesmo de conseguir acompanhar o trabalho de pessoas mais contemporâneas. No caso da Guiné-Bissau, em particular, eu posso advogar. Porque eu pude, para além dos meus trabalhos, pude coordenar, sou mentor e coordenador da maior antologia poética, alguma vez feita da Guiné-Bissau. Em dois capítulos, fizemos o Traços no Tempo. No seu segundo volume, juntou mais de 46 jovens guinianos. Nossa! É um volume de 400 e tal páginas. Exatamente. Não tenho o livro aqui agora comigo, mas farei questão de fazer chegar a Michelle. Conheço os trabalhos e, a partir daí, poderá contactá-los diretamente, se precisar particularmente. Agora vamos continuar na onda. Michelle, pode-me fazer a pergunta que quiser. É mesmo, nós dizemos na Guiné-Bissau, um jumbai. Jumbai é uma espécie de trotúria, onde a pergunta vem de lá e vai para cá e para aí e vice-versa, ok? Ah, menino. Como é que é a mesma palavra? Jumbai. Jumbai. Então, faremos um jumbai. Entretanto. Pode falar. Se quiserem tromper a qualquer momento, podem tromper, coloquem a minha questão e eu ainda responder e vamos torná-la mais dinâmica e mais interativa. É esse o objetivo. Maravilha, então. Quais são os poetas que tu tem tido mais contato em leituras diárias, que tem te inspirado? Tony Tcheca. Fernando Pessoa. Também. Fernando Pessoa é, para mim, é de uma benção que a língua portuguesa teve e deixou legados que muitos ainda não descobriram. Viveu e escreveu para lá do seu tempo, o que eu admiro nos trabalhos de Fernando Pessoa. Tony Tcheca. Chora a minha pátria de uma forma e foi o meu mentor. Foi e é ainda o meu mentor. E eu tive a sorte de não só conhecer. Vivemos praticamente no mesmo quarteirão em Portugal durante muitos anos. Então, sentávamos. Ele foi quem ajudou a corrigir os trabalhos dos novos poetas. Foi quem fez o prefácio do primeiro volume de traços no tempo. Então, só para mostrar, Michele, como era a nossa complicidade. Acompanhou-me de perto e ajudou-me muito a crescer. E deu-me muitas oportunidades. Sim. Agora, Michele, antes da próxima questão, eu gostaria de ouvi-la a dizer. Eu gosto de ouvir a Michele a declamar. Sinta-se à vontade. Então, tá bem. Eu vou escolher começar com um poema meu. E depois eu vou pedir ainda licença para ler mais um poema. Que, inclusive, é um poema teu. Que eu quero compartilhar. Então, vou ser bem... Vou ser egoísta. Vou pegar o espaço de dois poemas aqui seguidos. Tá bom? Força. Bom, vou começar, então, com um poema que é do meu mais recente livro, que se chama Um Parênteses sobre Distâncias. Invocação aos começos. E que a vontade da floresta vença, espíritos das folhas, dos minerais e do vento. Que nasça uma flor aqui dentro, nesse árido de humanidade tão cheio de concreto. Que o primitivo acorde, tocando os tambores da alma, acendendo as fogueiras do espírito. E que o primitivo ressurja. E com seus dedos de sol e de lua, pinte meu rosto, pra me lembrar de quem sou. Uau! Uau! Já vem um aplauso ali embaixo, mas deixa eu continuar. E eu vou ler, então, um dos poemas que eu conheci teus. Que foi pra aquele aplicativo do Declamaí, que, aliás, já está no ar. Depois eu vou te mandar ali o print pra te mostrar. Que eu sou muito grata pra ter uma acolhida. Então, as pessoas que já estão baixando o aplicativo, ou que já tem, ou que vão baixar, enfim, é um aplicativo pelo Android, por enquanto. Podem ter acesso já à tua poesia maravilhosa. Olá! E eu escolhi o meu mar do amor. Nesse mar imenso, onde vivo navegando, que sejas o único farol, o cais onde posso atracar. Se tu fosses a chuva, meu corpo seria o solo, o chão, plana, terra firme. Pra que tua bota quente caia, molha e vai deslizando, penetrando os poros do meu ser. Já sabes que vivo pra te amar. E se um dia tiver que morrer, que seja só de amor por ti. Em ti ressuscitar-me-ei logo na terceira noite. Não te deixo sequer sentir a saudade, pois é meu mar de amor. Sim, lindo esse poema. Oh, obrigado, Michel. E eu vou, não vou deixar a profeceira, vou sim ler a Michel agora. Minha língua é mar de desejos, ondulando livre. Pelas tuas geografias. De primaveras, despertas, na curva das ondas, luas de insónia. Pingando a fome das tormentas. Em minhas células, desassossegadas, à procura do sol da tua pele. Ser, e se deixar-me-á, no perder em ti. Ser, e se deixar-me-á, no encontrar-me-á, em mim. Tua respiração nos meus cabelos. Aninhando suspiros em minha nuca. Acordando as tempestades que me habitam. Acordando o poema perdido nos meus olhos, nos teus. Ser toda tua em mim. Ser eu, por inteira, em ti. Suave e selvagem. No ritmo interno de medo e coragem. Aqui, contigo, eu, uma nudez lunar. Derramada em ti. Meu amor é o oceano. Michel. Uau, que lindo o poema. Que lindo. E eu estou a pedir agora os meus aqui nos comentários. Já agora tenho uns. Esperta da costa. Já eu comecei a ter paixão pela escrita. Ainda bem, este é um dos objetivos. Inspirar e partilhar com as pessoas. Quanto mais pessoas se vivam da poesia no mundo, este mundo, não tenho dúvidas, que será um mundo melhor. Que todos almejamos. Michelle, quando é que começou a escrever? Eu comecei a escrever literatura, mas brincar, na verdade, né? Quando eu tinha 10 anos. Escrevi um livro que misturava poesia com alguns contos. Era um livrinho que eu mesma confeccionei, coisa de criança, mas acabou se perdendo ao longo dessa história. E foi aquele meu primeiro desejo por escrever. Depois eu tive, quando eu fui um pouquinho mais adolescente, uma passagem pela música. E como na música eu conheci alguns compositores, eu fiquei muito encantada com como a poesia tinha essa potência de se transformar em canção. E foi ali que eu comecei a me aventurar, a fazer algumas brincadeiras poéticas. Ok. Muito bom. Michelle, eu noto, reparei, que eu gosto de cantar, de clamando, ou de clamando, cantando. Às vezes, mesmo canta ao dizer. Já agora, acabei por perceber que teve uma passagem na música. Como é que a música chegou à tua vida? A música chegou na minha vida desde antes mesmo de eu nascer. Porque na cidade onde eu nasci e morei até mais ou menos uns 17 anos, a minha avó e os meus tios avós, eles eram cantores. Então, eu cresci ouvindo pessoas cantarem o dia inteiro, assim. Tive esse prazer, esse privilégio. E segundo a minha avó, aí eu já não tenho essa memória tão fértil, desde os três, quatro aninhos eu brincava que eu estava em cima de um palco cantando e repetia as canções que eu ouvia ela cantar. Então, é bem antiga essa relação. Da música na tua vida. Uau, que bom. E assim sendo, Michelle, hoje teremos a oportunidade de ouvi-la cantar num dado momento? Ou não nos dará esta honra? Não, gente, podemos cantar lá um trechinho, não tem problema. Ok. E eu gosto de cantar, mas não sei cantar. Sabe porquê? A minha esposa costuma dizer, e eu tenho muitos amigos músicos, já me convidaram a fazer intro nas músicas deles, e muitas das vezes quando estão no palco, num concerto e eu estou lá, chamam-me ao palco para declamar e depois convidam-me para cantar com eles. E fui ganhando gosto. E a minha esposa diz-me, olha, Emílio, eu vou-te pedir, antes de aventurares a cantar, dá-me o devorcio ou mudas de nome. Se sucederes, se fores. Se fores bem sucedido, ok? Votas ao teu nome. Se não fores bem sucedido, as pessoas não vão me conectar contigo. Que mal, não é? Nossa. E tirou uma moral toda e eu fico, ok, não sei cantar e fico tristone. Mas eu acho que sei cantar. E eu vou tentar cantar hoje. Ok, Michel? E eu vou cantar uma música assim, muito próxima de ti, ok? Antes de começar a reclamar um poema. Mas vai ser daqui a pouco. E eu vou te deixar fazer outras perguntas e, quiçá, dizer o que tu vai na alma. Outras perguntas, então. Como é que foi a trajetória, então, de sair de Guiné até um país que tem um belo de um inverno? Porque a gente sabe que a Escócia é um país bem frio. Já tive o prazer de conhecer pessoalmente. É lindo, mas é um clima que eu imagino que seja muito diferente de Guiné. É, agresto. Ok. Boa pergunta. A trajetória da Guiné-Bissau para Portugal. Vivi em Portugal mais de 15 anos. Primeiro. Da Guiné. Ele não tinha planos de sair da Guiné. Porque era um dos jovens jornalistas muito comissores. Fiz rádio durante três anos na Guiné. Pude fazer rádio. Saí da Guiné por... Um infortúnio. Morreu a minha irmã. E a minha família decidiu de que... Eu era a pessoa indicada para ajudar a cuidar dos meus sobrinhos que estavam na idade de procriar. E os meus sobrinhos cresceram comigo na Guiné e depois foram para Portugal antes. E quando a minha irmã teve uma paragem cardíaca. Gostava quase a ir para o Brasil estudar nessa altura. Isto em 2000. E então a minha família decidiu que não. deveria ter ido para Portugal ficar com os meus sobrinhos que já estavam habituados a mim. Gostavam de ir assim para Portugal a minha ida. Ir de Portugal para a Escócia. Também foi uma decisão não muito planeada. Eu quis ir para o Canadá. Tenho um colega amigo a viver lá. Quando acabei a faculdade em Portugal. Em 2007. Quis viajar. E nessa altura conheci a minha musa. Conheci a mulher que fez-me continuar a escrever muito. Eu chamo de canafista. Depois eu explico o que é canafista. E de lá vivemos alguns anos em Portugal. Tivemos o nosso primogênito em Portugal. Eu tive a felicidade de ter tido um acidente. Fiquei um ano praticamente sem conseguir andar. Fui operado a coluna. Passado um ano em Portugal disse não. Quero mudar de ar. Viajei. E fui a Glasgow e vim a Edimburgo. Apaixonei-me pela cidade. Voltei e disse à minha esposa. Vamos sair de Portugal. Era para ir para o Canadá. Falei em inglês não. O Canadá é muito longe. E custa muito a passagem. E não vamos poder viajar sempre para vos visitar. E então decidimos vir para aqui. Viemos os três. E acabamos de mandar o nosso filho mais. O nosso filho na altura de volta. Para podermos assentar e depois voltar. Mas foi. Não nos arrependemos. Eu gosto de estar aqui. Não obstante. Agreste o inverno daqui. Mas sim as casas são preparadas para o tempo. E foi assim a nossa vinda para aqui. Estamos felizes. E já temos monta de família. Tenho a minha sogra a viver cá. Tenho a minha cunhada a viver cá. O meu cunhado já veio. Muitos vieram e voltaram. O meu cunhado jogou cá. Futebol. É futebolista. Depois saiu. E voltou. Que se a próxima ano vai jogar cá novamente. E o meu sogro vem cá. As minhas tias vêm. E eu vim de uma família muito numerosa. Tenho vergonha de ver o número aqui. Porque vai te assustar. Mas pronto. Mas eu acho que foi uma história de muitas travessias. E que coisa boa também que tu tem esse núcleo familiar tão cheio de pessoas. Porque imagino que quando a gente vai ficar um bom tempo da nossa vida num país estrangeiro. Nada é melhor do que ter pessoas queridas perto de nós. Não é. Isso é mesmo. Michelle. Estava eu a dizer. Eu tenho 22 irmãos. Uau! Isso que achamos de uma grande família. Tenho 17 irmãos e 5 irmãos. O meu pai dormia pouco. Dormia... Ok. Michelle, já agora eu tinha dito que vou querer saber muito mais. Como se eu não soubesse dos trabalhos que tens tido. Eu já li a tua biografia. Sei que o Michelle já tem 4 livros a solo. E com muita participação em antologias e mais projetos. Podes nos falar do teu percurso. Quando é que começou a publicar? Quando é que decidiu? Chegou aquele momento de decidir que... Não. Agora tenho que me expor ao público. Então... Isso foi em 2014. Mas eu confesso que o primeiro livro que eu publiquei de poesias eu nem tinha muita intenção de publicar. Depois de eu ter percebido que boa parte do meu processo de escrita acontecia enquanto eu caminhava na rua. E de ser importante eu carregar um bloquinho comigo e anotar as ideias que vinham, os poemas que vinham. Eu comecei a preencher muitos desses caderninhos. Mas eu sempre pensava, ah, quando eu tiver uns 40 anos eu vou publicar. E eu não sei por que, sinceramente, no meio desse percurso, em algum momento, talvez até por incentivo de alguns amigos, eu disse por que não publicar. Vou selecionar aqui os meus poemas. Vou mostrar para pessoas queridas e pessoas que gostam de ler poesia para ver o que elas percebem. E a resposta foi positiva. E eu tive muita sorte de conseguir de primeira uma editora que aceitasse a publicação. Então, para mim, foi bem... Foi uma bênção, na verdade, poder ouvir um sim de primeira. Penso que a Michele, que publicou lá em 2014, Ela já tinha raízes muito fortes na poesia, no sentido de amar, de ter esse gênero como algo que eu respiro, mesmo a poesia. Mas, claro que, comparada à Michele de hoje, existe uma grande diferença. Porque era outra visão de mundo. E confesso que, nessa trajetória de 2014 até agora, muitas coisas mudaram. E muitas coisas mudaram graças à interação que eu tive com outros poetas, lendo outros poetas, lendo outros escritos, e vivendo outras experiências que acabaram me atravessando e moldando a forma com que eu escrevo poesia hoje. Uau! Mas eu estou aqui, estou aqui com o meu primeiro livro do lado, inclusive. Vou poder... Pode mostrar? Pode mostrar lá para casa para... Mosaicos. Uau! Que... Muito bem conseguida a capa e a... Obrigada! Vou compartilhar um poema, então, dele, da Samichelle. Força, força! O primeiro poema do livro. Uau! Deve ser dura a vida de uma chaleira. Recebe água, ferve água, sofre com a dilatação. Fogo, chama, inflama, para depois esfriar sozinha, vazia. Uau! Oh, Michelle, olha, a minha tia, não sei se consegue acompanhar as mensagens na tela, a Chiquita Kenny, diz, Olá, Michelle, boa noite. Bravo. É a minha tia, ela vive em Portugal. Temos uma família grande em Portugal. Sim. Eu sei que adoram futebol, mas a minha tia está cá neste momento, não sei se é em intervalo da Primeira Liga, porque ela também vibra com o marido a ver o futebol, mas neste momento ela está cá comigo. Que honra de ter essa tia, então, dando uma pausa no futebol e nos escutando. Muito obrigada. Muito feliz que eu estou aqui. E temos muitas pessoas aqui. E eu gosto de saber de onde estou a ser visto e ouvido. E eu agradecia aos nossos que nos dissessem nos comentários de onde, de que cidade, de que país estão-nos acompanhados. Enquanto isso, Michelle, eu vou tentar cantar. Não terrias de mim, por favor. Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser melhor e será Mas isso não me impede que eu repita Que bonita, que bonita, que bonita Cantarmos bem! Imagina, não tem nada de cantar mal. Pode ficar tranquilo que o teu casamento vai se manter, viu? Ok, Michelle Edwiges, a minha musa, vai correr amanhã a meia-maratona E acredito que essa hora já esteja a dormir Ela esteve cá no início Mas não estou a ver a reação dela se falhar a dormir-se hoje Amanhã vai correr com o pai O pai ainda faz maratona Faz meia-maratona E ela prometeu ao pai uns anos Quando o pai estava a portamento E disse ao pai Próximo ano é de correr contigo E começou a preparar E já três vezes correram juntos E ano passado fizeram meia-maratona de Portugal E o pai veio antes de ontem para a Escócia E vão fazer meia-maratona amanhã aqui na Escócia Juntas Uau! Tem que descansar, está certíssima Mas ela pode ouvir amanhã o que a gente está falando E aí Estás dizendo que tu cantas bem E Michelle, ó Está aqui, entrou agora Consegue ver? A Leontina Tavares Ver? É bonita? É bonita mesmo A Michelle é bonita Ela é a minha sogra Ela é a minha sogra E que não chamo de sogra É a minha mãe É mais que... É mais que sogra Não sei o que é que é O verdadeiro sentido Palavra sogra Porque... É mesmo assim E tenho comigo aqui agora A Maitana Freire Que é uma jovem guinense Ela chama-se Ela chama-se Auto-eventula-se De pequena poetisa Estive com ela Live ainda há dois dias É estudante de medicina em Missão Mas escreve muito bem Começou a escrever em 2020 Durante a pandemia Vou-te pedir E peço a Maitana Para seguir a Michelle Aonde encontrar O ponto de convergência Nas vossas escritas Sei que vais adorar A conhecer a Maitana É uma... É uma menina doce Fácil falar com ela Muito tira Vai ser um prazer Vai ser um prazer E entretanto Eu aproveito agora a Michelle Para dizer Fernando Pessoa Que é Um dos poetas Que, como já tinha dito Que muito admiro Mandado de despejos Aos mandarins do mundo Fora tu Relos Esnobe e Plebeu E fora tu Imperialista das sucatas Charlatão da sinceridade E tu Da juba socialista E tu Qualquer outro Ultimátum A todos eles E a todos Que sejam como eles Todos Montes de tijolos Com pretensões a cabo Inútil luxo Megalomania triunfante E tu Brasil Blague do Pedro Álvaro Cabral Que nem te queria descobrir Ultimátum A voz Que confundis Humano Com o popular Que confundis Tudo Vós Anarquistas De veras Sinceros Socialistas A evocar A sua qualidade De trabalhadores Para quererem Deixar de trabalhar Sim Todos vós Que representais O mundo Homens altos Passai Por baixo Do meu desprezo Passai Aristocratas De tangas De ouro Passai Froxo Passai Radicais Do pouco Quem acredita Neles Mandem tudo isso Para casa Descascar Batatas Simbólicas Fechem isso Tudo a chave E deitem A chave Fora Sufoco De ter Somente isso A minha volta Deixa-me respirar Abram Todas as janelas Abram Mais janelas Que todas As janelas Cá no mundo Nem O mundo Abram Todas as janelas Abram Mais janelas Que todas As janelas Cá no mundo Nenhuma Corrente Política Que soe Uma ideia Grão E o mundo Quer a inteligência Nova A sensibilidade Nova O mundo Tem sede De que se crie O que aí está Apodrecer Apodrecer a vida Quando muito É o estrumo Para o futuro O que aí está Não pode durar Porque não é nada Eu Da raça Dos navegadores Afirmo Que não pode durar Eu Da raça Dos descobridores Desprezo Desprezo O que seja Menos Que descobrir O novo Mundo Proclamo Isso Bem alto Braços Erguidos Fitando Atlântico E saudando Agostratamente O infinito Fernando Fernando Pessoa Bravo Bravo Maravilhosa A leitura Do Pessoa Na tua voz Obrigado Eu vou então Compartilhar A poesia Antes de tu Passar a palavra Para mim Por qualquer motivo Já vou pegar Esse gancho Eu quero ler Um poema Dessa poeta Maravilhosa Que é a Paula Tavares No lago Branco Da lua Lavei Meu primeiro Sangue Ao lago Branco Da lua Voltaria Cada mês Para lavar Meu sangue Eterno A cada lua No lago Branco Da lua Misturei Meu sangue E barro Branco E fiz a caneca Onde bebo A água amarga Da minha sede Sem fim O mel Dos dias Claros Neste lago Deposito Minha reserva De sonhos Para tomar Uau Ai eu amo Uau Parabéns Michel E tu Dizes Como Tu entras Tu vive O que dizes Michel Quer dizer Cantando Sintas a vontade Se quiseres cantar Eu já vi As suas histórias Cantar Qualquer coisa Canta e diz Como tu foi Muito generoso Cantando Aqui Mesmo Dizendo que Não cantava Bem Discordo Canta bem Sim Eu vou compartilhar Então um trechinho De uma música Também Não vai ser toda Não Só vai ter um trechinho Forte Essa música Ela é Do Jorge Drexler Eu gosto muito 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 Aqui Onde eu estou vivendo Hoje Que é em João Pessoa Na Paraíba Não fica tão pertinho Quando da época Quando eu morei No Rio Grande do Sul Que nasci no Sul E o país do Drexler Que é Uruguai É bem pertinho Nossa Então As canções Chegavam muito mais rápido E Ultimamente Eu tenho te sentido Saudades de ouvir E quero compartilhar Essa canção Com vocês Um trechinho Forte Sobre todo Creio que No todo Está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Exou Sou um vaso Vacio Oigo na voz Que me chama Casse um suspiro Rema 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 Clavo-me Remo Nel agua Llevo tu Remo Nel mio Creo que He visto Una luz Al otro lado Al otro lado Del rio Eu peço Coração Salva de palmas Mostra-me As vossas salvas De palmas Através dos Corações Por favor Michel Michel Tu cantas Tu cantas Vai E parabéns Foi muito 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 grata Foi muito bonito E eu vou dizer E eu peço Olha Olha a minha tia Mandaste Dezenas De salvas De palmas E chove o coração Pati é maravilhosa Já sou fã dela Bonito Não é? Muito bonito Generosa Bravo Diz a minha mãe Michel E agora eu vou dizer Vou dizer um poema De Michel Que é Desfazer Nós Desenrolar Cortar As linhas Cortar Entre linhas Arrebatar Arrebentar Os fios Separar Os fios Desfazer Nós Michel Muito bonito O que é Que tu inspira Em que tu Inspiras Para escrever Qual é A tua maior Fonte de inspiração Talvez Coloque-me A minha Maior Fonte de inspiração Sem dúvida É viver Porque A vida Ela já é Poesia pura A gente só Precisa se abrir Para poder Se conectar Com essa Poética Da vida Então No meu dia a dia Acabo sendo atravessada Por sensações Ou Observando A natureza As pessoas E aquilo me atravessa E me toca tanto Que me Motiva E faz ter uma vontade Imensa de escrever Uau Michel Eu vou ler um bocadinho Da tua biografia Resumida Há dias Partilhaste O link De um trabalho Teu Com alguns Trabalhos Que diz assim Quatro poemas De Michel Michel Posso pronunciar O C O que diz O que significa E o teu último nome Meu último nome Se lê Bus Ele Até as pessoas Me perguntam Onde é que vem Ele é um sobrenome Alemão Mas na verdade Ele é de fronteira Porque Um grande tempo O lugar Da Alemanha Que minha família Nasceu Esse sobrenome Veio Era da França Então é tudo misturado E o C É o sobrenome Da minha mãe Que é Conterato Ele tem origem italiana Eu queria muito manter Esse sobrenome Mas como é ficar muito comprido E eu não queria Ocultar Eu deixei o C E eu sempre brinco Que o C Então é minha lua crescente Para lembrar Essa minha ancestralidade Feminina Maravilhosa Essas mulheres Tenho honra E orgulho De ter nascido Uma família De mulheres Tão potentes E tão amorosas Ok Vou eu dizer Michelle Bus É escritora E autora De quatro livros De poesia Sendo a obra Não nos ensinaram A amar Ser mulher Entre aspas Bestiário 2018 Finalista Do prémio Da Academia Rio Grande Ou Rio Grandense De Letras Categoria Poesia E finalista Do prémio Agis Livro Do Ano Poesia Para Michelle É ato De vida É horizonte De possibilidades É transcender Distâncias De alma Andarilha E desassossegada As dinâmicas E ciclos De natureza Os ritmos De novas culturas E diferentes lugares São formas Que movimentam A relação De Michelle Com a sua poesia Desse Envolvimento Com as palavras Tornou-se Mestre Em Letras Pela Universidade Federal É isso De Rio Grande De Sou Ok Na área De Pós-colonialismo Identidades Onde Pesquisou O ocultismo Na obra De Fernando Pessoa É também Co-criadora De projetos Literários No Instagram Poesia Pelo Mundo E ao lado Da poeta Leo Cruz É curadora Do serão Poetária Poetaria Ou a poetaria Ok Desculpa Michelle É como se Poesia Entrou Empregnou Na tua vida Respiras E transpiras Poesia Por onde Quer que vais Leves a poesia É isso É isso Sabes que eu nunca Tinha parado Assim Para Para refletir Isso E um dia Uma pessoa Veio E me trouxe Uma informação Muito parecida Com o que tu Falou agora De Respira Transpira Vive E é isso Assim É Não tenho como Enxergar hoje Sem ter a poesia Junto comigo Não só a minha poesia No sentido de escrever Mas a poesia No sentido de Poder ler os outros Também Poesia Para mim É a vida É Se Se alguém Tiver que eu Colocar Uma pergunta A Michelle Pergunta mais difícil Responder Seria Quando parar De escrever Quando pensa Deixar de escrever Michelle Escrever E dizer a poesia Nunca Nunca Assim Pode ter certeza Que até o meu suspiro final Eu vou estar Ou escrevendo Ou falando Pedindo por favor Alguém anote Se eu for impossibilidade De anotar Mas não Não tem Não tem Um atravessamento Profundo Esse com a poesia É algo que tu Tu não se desconecta mais Eu acredito Que aconteça Muito parecido Contigo Não Eu vou Agora Dizer A simbiose De um poema De vários poemas Meu Por favor E por entre De meio Vou tentar Ok Já agora Vou cantar em crioulo Gosto de ver e cantar Se quiser depois Posso explicar Mas há de compreender Colão de bravo O serei Voça Voça Colão de bravo O serei O polão de bravo O serei O mundo Polão de bravo O serei Voça Amém. Sagrada Escritura Nós somos uma nação de almas postigadas De corações atormentadas De vidas ceifadas De competências diasporadas E de saberes suportados Nos túmulos cobertos de preciosas pedras negras Por isso transformaram-te de sal Em cada canto e recanto do teu encanto E eu espanto com o retrato que lhe é imposto Na melancolia da tua modéstia Esculpiram-te de tristeza que contrasta com a tua beleza Mas são traços deixados no tempo Nada acontece fora do tempo Não adianta irmos além do tempo Nem atrás do tempo Porque o tempo tem o seu tempo Nós vivemos pelo tempo Ao avorcer das lágrimas E desabrochar das pétalas Como o sol que cintila no mar de rosas No culto do tempo Todos marcam presença Em cada gesto Íntegro ou perverso Que transcenda o mundo vivo Suplicamos pelo tempo No holocausto da vida treina Quando a natureza Improfeita Rostiga As carnes das almas Atormentadas Nas mãos aliás Cada telintar da vida É um eco implícito Mas nenhum Ninguém te sobrevive Sem deixar traços no tempo Por isso Não me peçam explicações Porque no romper da aurora Eu fixo olhar no horizonte Vendo o sol rasgar lentamente as nuvens E prolonga-se a sonoridade E prolonga-se a sonoridade Numa carrel da costa ocidental africana E agora na diáspora Não me peçam explicações Poderei não saber responder Muito menos explicar O que se passa na mente Dos homens da minha terra O não saber espancar É igual a não compreender Explicar razões das coisas Requer conhecê-las E entendê-las E compreendê-las E eu que não entendo Nem compreendo Certos homens da minha raça E nem os porquês De cacrismos exacerbados De tantas sublevações Redícolas Tantas ganâncias Tulices e brutalidades Adjetivos que ofuscam A percepção Das coisas Na minha pátria amada Por isso Não me peçam explicações No presente Diz o povo Que o futuro A Deus pertence Um dia Falar-vos-ei Da mansidão Dos pelicanos A beira-mão Contrastando Com o verdejar Dos mangás Do rio Cachorro Do ritmo Dos tambores Balafões Tinas Corrás E cicôs Nas noites do luar Da beleza Das mulheres guinhas Do serpentear Dos toalhos E do saltinho Da brandura De rio Jeba Das águas límpidas As praias De varela Mulama E do pão Falar-vos-ei Do sabor Da manga verde Com sal De vinho De palma E de caju Do prazer De jogar futebol Debaixo Da nossa chuva Grossa Do cheiro Da nossa terra Amolhada Do contangu De cítico Com bem De brinde De bagre De cachorro Falar-vos-ei Com doçura Da terra Que me viu Nascer Da hospitalidade Do meu povo Disso Sim Eu entendo Compreendo E valorizo E tenho orgulho De ser um filho Da dinevição Fico por aqui Michela Michela Lindo Eu amei Nossa Que força Que verdência Nossa Obrigado Tense que gravar Um vídeo disso E deixar aqui Para podermos assistir Várias e várias vezes Obrigado Estava eu a dizer A música Que cantei Poilão Poilão É a árvore Milenar Na Guiné Onde os rituais São feitos E Nós tivemos Uma guerra civil Em 98 Na Guiné-Bissau É uma guerra Que devastou O país É um retrocesso De mais de 20 e tal anos O dizer Poilão De Braboa É É É culpar Entre aspas Os As pessoas Que fizeram Porque foi ali Que deram O primeiro Tirro Que decimou A vida De guardas Presidenciais Entretanto É uma Comentação É uma carga Emotiva A tentar Culpar Que supostamente Devia Nos proteger Mas pronto São histórias Para outros carnavais Michel Deixo O microfone A tua disposição Já falei muito Pode falar Pode dizer Pode cantar Pode perguntar Me sinto extremamente Acolhida Nesse espaço Que a gente pode Falar Cantar Isso é maravilhoso Que esse espaço Que tu estás abrindo Que tu possa continuar Mais e mais e mais Porque é o que precisamos Eu vou compartilhar Um poema Então Desse livro Que ao não nos ensinaram A amar ser mulher Trajetória Me disseram Que eu não poderia Escrever Poesia que prestasse Porque sou mulher Porque mulher Tem letra fraca É lua intuitiva E passional Porque escrever É para poucos Me disseram Que seria um erro Eu escrever poemas Porque aparentemente E não hasteio Bandeiras de lutas Me disseram Que eu não poderia Ser poeta de verdade Porque o meu verso É livre De rimas e formas Meu verso É deformado Pelas minhas emoções E pelos países Estrangeiros Que me habitam Me perguntaram Se eu não deveria Parar de escrever Poemas dilatados Pela minha gramática Psíquica Pela semântica Dos sensíveis Pelos abismos Do meio inconsciente Por verbos transitivos De sonhos Flexionados Pelo desejo Me perguntaram Cheio de filosofias De teorias E considerações Parciais Esperando uma resposta Sistemática Com base teórica E procedimento Metodológico O que me motivava A escrever Então Deixei que as cigarras Do meu entardecer Cantassem Gestando a potência Da força Dos nascimentos Em meus versos Verbo visceral Que rompe Em amanhã Feminino Que se reinventa Renova Resiste A todos os conservadorismos Resiliência placentária Poesia livre De donos Poesia de todas As gentes Todos os rostos Sexos Povos Orientações A poesia que vive Em mim E também em ti Nessa luta Por vezes Silenciosa Nessa luta Amorosa Revolução Vermelho Vermelho Não caos Da guerra Mas fogo De prometeu Falando Todas as línguas Cantando Todos os poemas Pulsando Em coração No papel Poesia É ato De vida Não escrevo Para existir Na palavra Escrevo Para ser Independente De psicologismos Capitalismos Exposta Tudo Que me faz E me refaz Me redescubro Refaço Constante Transformação Tão patética Essencialmente Eu Mas livre De muitas Frisões Entregue Completamente Entregue Escrevo Uau 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 Michel Uau Graças Eu estou Muito Muito rendido Vale a pena Vale a pena Conhecer E decimar Os teus Tadãos Eu vou Sim Soltar A sete Ventos Em todos Os meus Canais Não só Aqui no Instagram Ao terminar Este live Este vídeo Vai para Youtube Vai As chaves Corações Ali Como sinal De aplausos E De encanto Parabéns Michel Muito bom Muito bom Eu não posso Pedir muito mais Quero saber Quando é que Michel volta Já que já esteve Na Escócia Fazendo conversas Quando foi Que esteve A Escócia Quando eu assisti Foi Em 2011 Faz muito tempo Ok Faz muito tempo Mas pequeno Em algum momento Agora que nós estamos Vivendo num mundo Que Não chega a ser Pós-pandêmico Completamente Mas Com Essa questão Da pandemia Mais controlada Vamos ver Quais são os próximos Movimentos Mas tenho Muitas saudades De poder Viajar Aham Tenho saudades Da época que eu pude Estar em Portugal Na Escócia Na Escócia Na Escócia Também Um país Maravilhoso De fato Escolheste Muito bem Também Irlanda Que eu tive Uma breve passagem Mas que foi muito Positiva Então assim Em algum momento Espero que a partir Desse ano Os bons Ventos Soprem Em direção Ao além Mar Que nem eu gosto De chamar Essas terras Para os lados Que vocês estão Seja África Ou seja Europa Eu gosto de chamar Além Mar Além Mar Ok Eu vou cooperar Se vier a Portugal Ou a Escócia E não me dizer Vou ficar muito triste Vou dizer sim Com certeza É avisar Será Como dizem os espanhóis Mi casa Tu casa Se vier a Escócia Tens uma porta aberta Em Portugal Estamos lá Constantemente Também E já agora Final do mês de junho Estaremos no verão Em Portugal Por isso A qualquer momento Se vier a Europa Portugal Ou Escócia A vida Que eu terei todo o gosto Em tomarmos um café Poético Está bem? Grata Eu digo a mesma coisa Para você Se vieres Para o Nordeste Atualmente Tu em João Pessoa Ou em Porto Alegre Mi casa Tu casa Obrigado Michelle Michelle Antes de caminharmos Para o final Do nosso Jumbay E espero que Fiques com este termo Jumbay Eu amei o Jumbay Carregar na minha alma Entretanto Eu vou perguntar A Michelle Quais serão Os próximos passos Para divulgação Não só no Brasil Dos seus trabalhos O que pensa fazer Para que o mundo Possa conhecer Estes trabalhos Magníficos Que eu tenha Feito O caixa Quais são Os próximos passos Da Michelle Eu quero saber Para poder ajudar A soltar As sete vidas Os próximos passos Eu estou agora Em uma fase Bastante De produção Uma intensa produção Estou finalizando Revisando Revisando na verdade Um outro livro De poesia Que a princípio Pretendo lançar Esse ano No Brasil Também Se os bons ventos Permitirem Também estou Em processo De ver a possibilidade De publicar Fora do Brasil Já tem um livro Meu Traduzido Para o inglês Na verdade É o Não nos ensinar A amar ser mulher Que é uma brasileira Que está estudando Fazendo doutorado No Reino Unido A Lúcia Ela fez a tradução E agora estamos Em vias De ver a possibilidade De publicação Hoje Hoje não Estou mentindo Dessa semana Eu acabei de receber Aliás Aqui Estou aqui com ele Do meu lado Mulherio das Letras Portugal Essa coletora saiu O livro meu Fiquei muito feliz De participar Então Esses são Os movimentos Que estão acontecendo E sempre escrevendo Imagino que tu também Esteja nesse movimento Sempre de escrita Acho difícil A gente não Ter um momento Do dia Ou da semana De não Agora mais poesia Mais prosa Enfim É mesmo O meu próximo trabalho Deve sair No No Vural Já agora Na altura Que estaremos Em Portugal Daqui a dois meses Há de sair O pedaço Teu O pedaço Teu É o título Que dei A obra O pedaço Teu É a menção As As musas Que me Inspiram a escrever Costumo dizer Que tenho duas musas A minha esposa E a pátria Que me viu Nascer Então Pronto Há de saber Mas pronto E deste trabalho Vou dizer O meu último O último poema a dizer Aqui Agora E depois Deixo a Michelle A dizer Vou dizer Karma globalizado Sob o fragmento Do céu azul Ao ritmo infernal Acordamos Mas que inferno É o mundo fora Ora Olhamos para os lados E tomamos Uma das direcções Não importa a qual Todas elas Hão de nos ensinar As mesmas lições Ganhar É o dilema De todos Roubar É a opção Dos todos De gares Afiados Assim saímos Para que Serteiro E fulminante Seja o golpe A presa do dia Pois o outro É isso mesmo Outro Nada interessa Nada E a ninguém importa Importa sim A quem dará Sangue Ao vazio E ao karma Globalizado É o formato Da modernidade A tudo E a qualquer preço Fazem-nos crer Que o perigo Está para lá Das nossas sombras O desafio É desgrudarmos De nós Mesmo De nós Do que queremos E acreditamos Da nossa Verdadeira sombra E da alma Entregarmos A escravatura moderna Com devoção Abnegação Ditam-nos tudo E até algo mais Até quando Podemos respirar Ou parar De respirar O desígnio É tudo Entregarmos Antes deste mundo Pirar Muito obrigado Que coisa linda Bravo Bravo Esse livro Vai estar Uma potência Depois Depois eu quero ver Como que eu consigo ele Ah, mas Portugal A gente pode fazer Um trânsito de livros Eu mando o meu Para você E você manda o seu Para mim Sem problema Acho que é bem Mais fácil Para Portugal Com muito Com muito gosto E Portugal Se fores a Portugal Mesmo que não esteja lá Avisa-me Se tiver a fazer Algum evento Ou apresentação Ou algo de género Se tiver a planear Algo em Portugal Avisa-me Se puder ajudar Terei todo o gosto Em fazê-lo E se puder ainda Estar presente Será Com muito gosto Estou a menos de 3 horas De Lisboa Então É só uma questão De combinarmos Terei todo o gosto E se lá está Michel Eu vou Vou Deixar O meu microfone À tua disposição Sem qualquer pergunta Diz o que levai na alma A pergunta Que supostamente Gostarias de ouvir Que não fiz Podes responder Poesia Que gostarias de dizer Que não Tenhas dito Podes dizer Tem todo o tempo Do mundo O microfone Está à tua disposição Soltou do ouvido Como o público Bom Já que estamos chegando Em reta final Quero primeiro Agradecer Esse lindo convite Foi um momento Maravilhoso Muito obrigada Todas Todas E todos Que estiveram Conosco Foi realmente Muito especial Tu também Quando precisar Estiver aqui no Brasil Por favor Ponte comigo Vai ser uma alegria Vai ser uma alegria E a minha pergunta Afinal Que não foi respondida Eu vou responder Com uma poesia Para fechar Boa Que enfim Não vou nem Nem entrar em comentários Porque o poema Diz tudo É um poema Que vai estar No meu próximo livro Ritos de amanhecer Ritos de amanhecer Morre o amor em mim E não teve ritos De despedidas Ou funerais Morte branda Cozida em fogos De silêncio Morte calada Silenciada Em o céu de estrelas Morre o amor E já nem sei Mais de mim Apenas morre Como inverno Que adormece o verde Encantaria de dormitar Fazer das sinfonias Estados de vazios Eu morro em mim Morrendo o amor E não faço nada Não brando espadas Ou tempestades Apenas chuva mansa Deixo meus olhos Tocarem o amor Sem deixar de ver Desse amor Que se vai indo Se vai indo Ao rio dos esquecimentos Bebendo águas mágicas Mergulhado em rezos E orações Se fazendo morte Dessa morte Que acolhe as sedes Dessa morte Que sacode Constelações E do silêncio profundo Onde mais nada habita Faz Ninho quente E o amor Se faz silêncio Que gesta Silêncio de nascedor Brilho luminoso De fênix Palpita Abrindo as asas O amor Um renascer Outra E outra E tantas e tantas Outras vezes Forem preciso Esse amor despertado Transcendendo as amarras Do meu músculo cardíaco Volta A reivitar a sua casa De sempre Mais cálido Mais profundo O amor que transforma Contando a vida em ciclos Tempos De espera E tempos de festejo O amor que dança em mim Eu Um poema de amor O amor Que nos faz Abrir os olhos E respirar Uau Eu terminei Esse poema Michelle Muito forte Muito bom Amei Amei A cada momento E eu peço a todos Que Mandem muitos corações A Michelle Porque Graças Sabe tão bem Ouvir-te Dizer E a maneira Como dizes E não só como escreves É uma força de natureza Em ti Parabéns Não tenho dúvidas Que o mundo Precisa conhecer Todo o teu trabalho E vamos Fazer para isso acontecer Este intercâmbio Este Para mim E eu tenho uma missão Não só de escrever Mas como Difundir aquilo Que eu sinto Que vale a pena E o teu trabalho Vale a pena A levar E fazer A chegar aos cantos Desportar o coração Desportar Corações E o teu trabalho Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto Amém. Acho que caiu alguma coisinha aí, não sei se tu estás a me ouvir. Eu também não estou, pessoal. E agora? Estão a me ouvir bem? Perfeitamente. Eu ouvi um pedaço de tua fala. Ah, sim. Eu ouvi um pedaço de tua fala e depois parou. Ah, ok. E já havia comentários também em baixo a dizer. Ok. Muito obrigado, Salimane. Salimane é uma amiga que vive no Reino Unido, concretamente no Leeds. Está a organizar também um evento muito grande lá, onde vai fazer ato cultural de várias ordens, apresentações de livro, conferências e muito mais. E, entretanto, está de volta a dizer-la, sim. Por aí, estava eu a dizer que o mundo precisa conhecer o teu trabalho. E eu não estou a dizer isso porque estás no meu canal. Tu estás no meu canal porque o teu trabalho precisa ser divulgado. E estamos cá para isso. E o teu trabalho precisa ser conhecido. Tens uma força de natureza na escrita e a qualidade escrita. E, mais que isso, há nem todos que escrevem conseguem ser poeta. Poeta é mais que escrever. Tu consegues escrever e dizer. Dizer com alma. Parabéns. Michel, foi uma honra. E tenho que agradecer a todos que nos acompanharam e a todos que poderão, posteriormente, ver e partilhar este trabalho porque sei que vão adorar e vão dar a conhecer aos seus também. A todos que nos acompanharam até aqui, aceitem o meu muito obrigado, muita gratidão. E, gosto de dizer em crioulo, tenham uma noite sábio e sabolada. Uma noite sábio e sabolada. Penso que é muito próximo ao português. Se calhar o Michel poderá entender. Sábio e sabolada. Nós, eu, na cidade onde eu cresci, na Guiné, temos a tradição de grelhar peixe e fazer o molho com muita cebola. E nós chamamos isso... Ai, é bom. Sábio e sabolada. Quer dizer, é o molho com limão e muita cebola em cima do grelhado. Uma noite... Maravilhosa. E, Michel, não sei se você tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer. Eu só quero te agradecer pela tua generosidade mais uma vez. Fiquei muito emocionada com a forma com que tu percebe a minha escrita. E estamos juntos. O que precisar também aqui desse lado que eu puder fazer para a tua poesia se propagada pode contar comigo. E muitíssimo obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam. É isso. Michel, nós estamos juntos. Como? Podes repetir? Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. 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 Nós estamos juntos. Ai, que lindo. Quero aprender mais. Depois tu me grava um áudio para eu fixar bem. Olha a minha tia a dizer bravo. A minha tia tem um filho no Brasil. É de Juiz de Fora. Estudou na Fortaleza. E é professor. Pronto. Vive no Brasil. Casou com uma brasileira. Tem uma filha lindíssima. Pronto. Vai conhecer a minha família. E como tem navegado além de mar, além de mar, há de conhecer a minha família. A nossa família é conhecida como uma família bagunça. Ok? Muita bagunça. Quando juntamos, juntamos 40 numa sala na noite de Natal. Mais de 40 numa sala. Não sei se Michel já teve um Natal assim. Mais de 40. Ok. Minas Gerais. A tia Bela corrigiu-me agora. Carol é de Minas Gerais. E pronto. Tenho costelas no Brasil. Olha, alguém também escreveu aqui. Em crioulo. Nostra Junto. Eu vou... Ah, eu preciso prender. Nostra Junto. Nostra Junto é uma forma... Na Guiné-Bissau é uma maneira de dizermos, de despedirmos uns aos outros. Ao despedirmos, não dizemos adeus. Dizemos, ok, estamos juntos. E Nostra Junto. E há uma página, tanto no Instagram como no Facebook, com este título. Fazem gala, fazem recomendações, mesmo cultural. Nostra Junto. Depois vão identificar a página. Michel, vão ajudar a divulgar os seus trabalhos também, porque fazem um trabalho maravilhoso a nível da cultura. Divulgam não só a cultura da Guiné-Bissau, como todos os trabalhos da língua portuguesa. E vou fazer essa conexão com a página. É uma página... Boom. Já há. Muito bom. E eu tenho... Penso ter dito a Michel. Tenho uma página de que estou a lutar com o Facebook, para conseguir recuperar, com quase 20 mil seguidores, onde decimava muito. Mas para lá vou chegar. Eu acredito que já faltou muito. Michel, não vou tirar muito mais tempo. Foi muito gosto. E a todos que nos acompanharam, tenham uma noite, saib-se a bolada. E Nostra Junto. Nostra Junto. Adeus. Beijão. Biso. 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 Biso.